Polemiquinha também com essa história, viu? Porque Yasmin Brunet desmascarou e, aliás, descartou, descartou, viu? Uma possível volta com Gabriel Medina. Ela disse numa entrevista, entre aspas, não olhou na minha cara. Isso sobre o fim do relacionamento com o surfista. A sereia poderosa disse que não mantém contato nenhum com o ex. Mas relembrou o momento em que pediu o divórcio e, na época, ele nem sequer explicou porque queria terminar o relacionamento. Confira aí, junto comigo, na entrevista que ela concedeu ao De Frente com Blogueirinha, na Dia TV. É babado, viu? Veja. Você voltou com Medina? Não, tá tão óbvio que não. Não. É uma conversa, às vezes voltou. Não, nada. Nada, 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 nada? Nada, 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 nada. Uma ficada? Não, jamais, não. Não voltaria? De jeito nenhum? De jeito nenhum? Não. Jamais? Não. Não. Tem certeza do que você tá me falando? Tipo, nem pegar uma praia? Absoluta. Principalmente por causa do jeito que terminou. Eita! E como que terminou? Eu não sei até hoje por quê, olhando pro chão. Olhando pro chão? É, ele não conseguiu nem olhar na minha cara. Veja, Maria. Diga aí, a pessoa tem que, pelo menos, olhar no olho pra dizer porque ele tá terminando o relacionamento, né? Que coisa!